A vida é feita de encontros. Encontros que nos transformam, que nos conectam, que nos completam. Encontrar aquilo que se procura é tudo o que a gente quer. Então prepare-se, você vai descobrir o que sempre buscou. Seu próximo encontro será único e será marcado pelo estilo de vida contemporâneo, moderno e sofisticado, inspirado nas grandes metrópoles do mundo. A GPE Incorporadora e a Termo Oeste apresentam 15W22, seu 2, 3 e 4 quartos, de 59 a 135 metros quadrados, na esquina mais sofisticada do setor oeste, onde o design e a elegância se encontram com a praticidade e o alto padrão de um dos bairros mais nobres da cidade. Aproveite espaços exclusivos como clubhouse, piscina, academia, pub e jogos, espaço gourmet, salão de festas e espaço guedes. Para facilitar ainda mais, conte com a praticidade dos espaços compartilhados e completos, como bicicletário, mini oficina, co-working e lavanderia. E dentro do seu apartamento, todo o conforto e a flexibilidade de plantas versáteis e espaços inteligentes, feitos sob medida para a sua família. Uma vida sofisticada, moderna e cheia de praticidade te espera no seu próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto